Referente ao governo Bolsonaro, que é uma das críticas que eu percebi, que foi exatamente esse auxílio. Ele se contradizeu diante da campanha até o mandato. Então, uma das outras coisas, os lances autoritários que ele praticou foi justamente ele querer implantar o mesmo sistema de vigilância que existe na China, que é através da detecção facial. O Bolsonaro querer espionar a população. A parte de... Hoje em dia tem serviço público que você só participa sendo escravo gold. Vários serviços públicos lá no Gov, não sei o que lá. Você tem que dar a sua cara, dar digital, você tem que fornecer vários dados que ninguém deveria ter, muito menos governo, para você ter acesso com o Bolsonaro. O Bolsonaro avançou mais do que qualquer outro governante, a pauta progressista. Apoiou 88 leis feministas. O Bolsonaro foi o pior governante dos últimos 100 anos para a família. Bolsonaro foi o pior de uma de todas as métricas. Liberdade foi o governo mais antilibertário que tem na pauta legislativa. Não fez nenhuma concessão, nenhuma privatização que ele prometeu, nenhuma. A minha queixa em relação ao governo Bolsonaro, André, não é o fato de ele ter impresso dinheiro para dar para vagabundo, não. Isso não tem problema nenhum. Por mim, ele podia dar dinheiro infinito para Collor, para Renan, para tudo isso. Contanto que você utilizasse o apoio desses vagabundos para ir atrás dos piores criminosos, que são os comunistas. Ele abriu as pernas para essa galera, ficou de quatro para eles e ficou de quatro para os vagabundos. Ele indicou para a STF comunistas, gente que era da juventude comunista, que tinha sido colocado como o que era do PC do B. O Mendonça escreveu o livro dizendo que o Toffoli é o maior brasileiro vivo. É esse tipo de gente que o Bolsonaro nomeou. O Bolsonaro foi eleito para combater o esquerdismo e só nomeou esquerdista em todos os cargos relevantes. Fez os Enems mais de putaria, de travesti, de língua de banheirão para dar a bunda. Foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi o adolescista da comunidade do meu tempo de vida. Inclusive, os caras estão pensando, os próximos dois, três, a gente vai saber que esses são os candidatos oficiais. Eu achava que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno sem nem segundo turno. Agora, se Temer for candidato, é capaz do PT nem segundo turno. Então, falando mais a respeito disso, inclusive um dos otimismos de quem votou no Bolsonaro foi justamente a ala do Paulo Guedes, a nomeação do ministro Paulo Guedes. Então, qual que foi os erros primordiais, os erros capitais do Paulo Guedes? Só um instante. O Paulo Guedes a Bolsonaro é um agente chinês, é um cara que publicamente defende que a China não é nem ditadura nem comunista. É esse tipo de cara que votou ele lá. Aí, o que o Guedes fez? Colocou gente como o Levi, que estava no jantar de Cabral em Paris, no conselho do BNDES, que agora perdoou as dívidas de Collor. Botou gente como o Franco, que é um dos caras mais corruptos da história do Brasil, como presidente lá, dando a nota do BNDES. Colocou no compresidente da Caixa o gerro do principal operador do Mensalão, condenado. É esse tipo de gente que o Bolsonaro botou para controlar a máquina. Exatamente. São caras ligadas intimamente à corrupção e à ditadura de beleza. Uma pergunta direcionada ao Paulo Guedes em si. Qual que foi o motivo... Qual o patrimônio dele está onde? Onde é que está o dinheiro desse cara? Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Sim, mas você entendeu o que eu estou dizendo? É um agente chinês, voluntário e voluntário. Se ele for homem, um minuto, ele perde o que ele tem na vida. Todo patrimônio dele está na mão do chinês. Exatamente. Agora, uma pergunta direcionada a respeito do próprio Paulo Guedes, o agente chinês. Qual que foi a... Como que foi... Não, ele se acha homem. Se você perguntar, ele sinceramente se acha homem. Na cabeça dele, o que ele está fazendo é o certo. Colocar os amigos dele e tudo para ficar rico. Tipo, ele se acha homem. O cara não se acha que é um vagabundo, não. Ele só está defendendo o interesse dele. A questão é que o interesse dele está alinhado com o interesse da ditadura de Pequim. Sim, sim. Agora, pergunta aí em questão. Por que a gasolina está tão alta? Será que é devido às políticas falhas do Paulo Guedes? Diante de todo o seu percurso? Quanto é que está a gasolina nos Estados Unidos lá? Mas aqui no Brasil você acha que não está alta, não? Historicamente? Em dólar está baratíssimo. Está quanto a gasolina aí onde você está? Está uns R$ 7,00, R$ 6,00. Pois é. Você acha que está barato? Se você quantificar tudo em Satoshi, a tendência é que fique cada vez mais barato a cada 3, 4 anos. Então você acha que o que o Guedes fez em relação à gasolina está perfeito? Não sei o que ele fez. Me diga aí. Se ele... Resonerar? Não, é em relação à taxa de juros, né? Pelo que eu pesquisei aqui, eu posso estar enganado. A taxa de juros não é gasolina. O que tem a ver taxa de juros com gasolina? Taxa de juros é o preço do... O que a taxa de juros interfere? E a taxa de juros é uma questão mundial. Se os Estados Unidos elevam a taxa de juros, como os Estados Unidos estão elevando agora, e o Brasil não elevar, existe uma operação chamada de carry trade. O real vai perder o valor, porque as pessoas vão deixar de investir. Se alguém oferecer a você 5% em dólar ou 5% em real, você prefere o quê? Eu prefiro em dólar. Em dólar. Todo mundo prefere em dólar. Então se o juro aumentar lá, ele tem que aumentar mais aqui, senão o cara está fodido, o dinheiro vai embora daqui, não é isso ou não? Sim, sim. Isso é coisa lógica ou não é? Exatamente. Isso. Inclusive, uma das coisas que provocou a maior desigualdade social da história da humanidade foi a redução de taxa de juros. Não existe taxa de juros boa e ruim, determinada de alguém. A taxa de juros boa é determinada para o mercado. A taxa de juros ruim é imposta pela cabeça de um burocrata, não é isso? Exatamente. A taxa de juros passou por um processo secular de redução, porque a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers, são os caras nascidos no pós-guerra, que é a geração mais numerosa na Europa e nos Estados Unidos. Esses caras, quando entraram no mercado de trabalho, começaram a acumular patrimônio e agora estão entrando na terceira idade e estão começando a parar de investir. É por isso que a gente está saindo do ciclo secular de redução de taxa de juros, independente do tabelamento de governos. Os governos aproveitaram esse ciclo para forçar mais a barra, para aumentar a possibilidade de endividamento. Existe uma relação direta entre o quanto você deve e o custo do seu endividamento. Quanto mais você deve, você acaba tendo que se endividar pagando mais, não é isso? Sim. 500 reais, mil reais você consegue emprestado de graça. Você consegue pedir seu pai, seu irmão, seu tio, 5 mil, 10 mil, o cara vai pedir uma garantia. Com 40 mil você não vai ter o que dar como garantia, você já tem que procurar um agiota, um cara que vai te matar, não é isso, te espancar. É isso, você vai aumentando o nível de garantia e o custo. E hoje em dia, a taxa de juros está sendo usada, inclusive, como instrumento de guerra. O aumento da taxa de juros pelos Estados Unidos é uma das maneiras de reduzir a atividade econômica mundial e reduzir o preço do petróleo, que é a fonte da Rússia. Tem muita gente que diz que a Rússia não é um país que tem petróleo, é uma empresa de petróleo que tem o exército. 80% do... Lá tem o gás natural, né, que é fornecido para diversos países do oeste europeu. 80% da economia da Rússia é petróleo e gás natural. Exatamente. A agressividade militar da Rússia, em todas as épocas, foi diretamente proporcional ao valor do gás natural e do petróleo. Estados Unidos está aumentando a taxa de juros para reduzir o valor do petróleo, promovendo uma recessão do caralho. Inclusive, tem muitas pessoas, essa galera, esses malucos aí. Eu li, inclusive, no Instituto Rothf, tem um texto que eles colocaram ontem, ontem, explicando, em 1990, de Rothf, falando do intervencionismo ambientalista, um negócio espetacular. O cara tinha a noção do que está acontecendo agora, porra, há 30 anos atrás. E ele comenta, inclusive, tem muito ambientalista defendendo o aumento de juros para, inclusive, aumentar o custo do dinheiro, para botar para foder, para reduzir a atividade econômica no terceiro mundo, para reduzir o consumo de energia. Essas políticas anti-humanas, né? Então você acha que a taxa de juros não tem nada relacionado ao petróleo? Então o que seria relacionado ao aumento do preço dos combustíveis? A relação é essa que eu lhe falei. A relação é essa que eu lhe falei. E agora em relação aos combustíveis, por que eles estão elevados? Você tem um projeto, você tem um projeto que te dá um retorno de 1% ao mês, beleza? Sim. Se lhe custar 0,5% ao mês o dinheiro emprestado para investir nisso, você investe? Repete, por favor. Você tem uma atividade que descontar do risco, te dá um retorno esperado de 1% ao mês, beleza? Sim. O dinheiro no banco custa 0,5% a você. Vale a pena você pegar o dinheiro a 0,5% e investir nessa porra que te paga 1%? Se eu estiver muito apertado, acho que sim. Sim ou não, porra? Vamos dizer agora que o banco empresta, a taxa de juros é 0,5%. Você chega lá e pega dinheiro a 0,5% ao mês. Você tem um negócio que você vai abrir, você vai comprar um carro e alugar o carro para os caras de Uber, e você tem garantia que descontado todos os riscos, você vai tirar 1% ao mês, você vai ganhar dinheiro ou perder, pagando meio e recebendo 1%. Eu vou perder. Você vai pagar meio e receber 1%, você vai perder dinheiro? Vou ganhar. Isso. Agora, se a taxa de juros de meio for para 2% ou para 1%, já não vale mais a pena você comprar esse Uber para alugar, não é isso? Sim. Não vale. Muita gente estava vivendo, preferindo comprar imóvel para alugar, do que receber a Selic de 6%, 7%. A Selic é 13% agora. O valor dos imóveis tende a subir ou diminuir? É mais fácil financiar o imóvel a 6% ou a 13%? Financiar a 13%. O valor do imóvel vai dobrar porque dobrou a Selic? Não. O valor do aluguel vai dobrar porque dobrou a Selic? Não. Simplesmente o imóvel vai perder valor. Quanto mais você sobe o juro, quanto mais você sobe o juro. Porque todos os bens, todos os ativos, os assets, que têm fluxos de caixa futuro, eles são avaliados pelo fluxo de caixa descontado. Inclusive, isso é explicado na introdução, no capítulo 1. Antes de começar o livro, a gente explica isso. Eu lembro, por exemplo, da casa. A gente pegava uma casa que podia valer 1 milhão de dólares ou 10 mil dólares, dependendo da taxa de juros, não é isso? A gente vai explicando como é que funciona a variação do valor dos ativos a depender da taxa de juros nominal e real. E o grande problema, o cara só entende que não existe renda fixa e não existe renda variável. É perda fixa, é perda variável no Brasil. Quando ele dá o segundo passo, que é depois de ele entender o que é renda fixa, a taxa de juros, ele entender o que é a taxa de juros real. É a taxa de juros menos a inflação, mas a inflação não nesse índice mentiroso do governo. A inflação real, que aumenta da base monetária, que no Brasil é acima de 15% em média em qualquer horizonte relevante. Então o cara começa a ver que em qualquer lugar que ele botar o dinheiro dele, em real, ou em dólar também, porque nos últimos anos teve ano de aumentar 40% a base monetária de dólar. O cara vê que se ele não tiver um retorno de 20% a 30% ao ano, em real ou em dólar, ele está perdendo dinheiro. Antes da gente mudar de assunto, a minha pergunta capital que eu queria fazer para você é o que influi no preço da gasolina? O que influencia de fato no preço da gasolina então? Vou falar de novo. A taxa de juros subindo ou diminuindo, você concorda que no seu caso específico, você compraria ou não um carro para alugar, não é isso? Sim. Valeria a pena ou não comprar uma casa para alugar, não é isso? Sim. Quando a taxa de juros aumenta, mais gente vai empreender ou mais gente vai botar o dinheiro na mão do governo para mamar o juro mais alto? Mais gente vai empreender. Quando o juros sobe? Quando o juros está baixo, mais gente empreende então. Isso. Eles reduzem o juro para estimular a economia. Eles elevam o juro para diminuir a inflação. Por quê? Porque você vai diminuir a atividade econômica. O Estado vai ter mais dinheiro na mão dele, vai ter menos dinheiro. Inclusive, ele destrói. Você não percebeu que nos últimos meses as ações... Entendi a lógica agora. ...porque o Estado subiu no juro. Quando sobe o juro, todos os bens que geram fluxo de caixa, o valuation deles cai, porque o valuation deles é calculado pelo fluxo de caixa deles descontado da taxa de juros sem risco. Perfeito. Entendido. Então... As pessoas consomem mais ou menos gasolina. Tendo menos empreendimento, menos carro, menos empresa, agora vai gastar menos ou mais gasolina. Tendo menos empresa, vai gastar menos. Pois é. Essa é a ideia deles. Porque se você tiver menos empresa, você vai... Menos atividade econômica, menos consumo, menos demanda. Exatamente. Isso. Agora, quando os Estados Unidos sobem o juro, o Brasil sobe um pouquinho, a gente tem que subir cinco vezes mais. E os Estados Unidos fez outras duas coisas que vão explodir o custo de endividamento para o terceiro mundo. Que é, por exemplo, não permitir que a Rússia pague a dívida, mesmo tendo saldo nos Estados Unidos. A Rússia, com saldo em bancos, nos Estados Unidos, com título a porra toda, não permitiu o pagamento. Então, agora, quando o cara for comprar um título do Brasil, vai dizer, não, um dia o Brasil pode ter uma guerra, pode sofrer uma sanção, porque está desmatando a Amazônia. E mesmo com o dinheiro em caixa, o governo americano não permitir que eu receba a minha porra, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, ficou inviável, porra. É inviável hoje para um país captar, dentro do Legacy, país de terceiro mundo, você está maluco, quem é que vai comprar? Os países da Europa, Itália, Alemanha, não sei o que lá, é tudo juros negativos. Mesmo considerando a inflação mentirosa deles, o cara perde 6, 7, 8% ao ano. Então, vamos partir dessa lógica, então. O que vai comprar dinheiro da Grécia, da Itália, que vai ficar na União Europeia daqui a cinco anos? Você sabe que Arthur Reis, que era o CEO do BitMEX, ele botou um texto de se fuder, para a criança de 11 anos entender isso. Se você puder, leia lá, no blog do Arthur Reis, ele explica direitinho isso na hora de taxa de juros. Perfeito, vou ler sim. Direitinho, inclusive com linguagem de criança de 11 anos. Excelente. Ele faz, inclusive, se você ler isso, você vai entender por que Jesus falava através de parábolas, para alcançar mais gente, né? Porque a metáfora, você consegue alcançar pessoas, inclusive, que não conseguiriam entender o negócio literalmente, né?